Olá, meus amigos, irmãos seguidores da página Roberto Lira no Facebook, nosso canal no YouTube e nosso Instagram. Nós acabamos de mostrar ali em um primeiro vídeo, uma primeira live, sobre o andamento da vacinação, uma fila e tudo mais. Mas a gente mostra todos os lados, toda a situação. E a gente está aqui com um grupo de educadores que não estão na fila da vacinação neste exato momento. A gente vai perguntar aos mesmos se eles vão agora ou se está acontecendo algum problema. Inclusive na live anterior a gente falou, citou sobre uma polêmica que está tendo, uma exigência de uma declaração. E a gente vai conversar com esses profissionais aqui da educação. Professor, começando aqui com o nosso amigo professor, gostaria que se identificasse e falasse aí como é que você está vendo essa vacinação dos professores aqui em Rio de Itaba. Boa tarde. Bom, primeiramente meu nome é Atolha Edivan Ferreira, sou professor tanto da rede municipal aqui de Rio de Itaba, como também sou professor da rede estadual do Ceará. E esse momento aqui, que para nós deveria ser um momento de felicidade, um momento tão esperado, que é o momento da vacina, da tão esperada vacina, uma vacina tão protelada, tão negociada, chega para nós educadores do Ceará como um momento humilhante. Porque está acontecendo um fato exclusivo no Ceará, que é o condicionamento da primeira dose de vacina, mediante a assinatura de um termo de compromisso de retorno imediato, já no primeiro semestre de 2021. Desculpa, no segundo semestre. Queremos deixar bem claro que em nenhum momento nós, professores, nos recusamos a trabalhar. Muito pelo contrário, estamos trabalhando de forma exaustiva, sem as condições necessárias para um trabalho de fato de qualidade. O que nós nos recusamos é aceitar essa forma humilhante como a vacina nos é posta, que ela é um direito, todos os insumos são direitos constitucionais e a vacina é colocada como um valor de troca. Então, para nós, esse momento é um momento que não é de alegria, porque nós estamos vivendo essa situação humilhante. E aqui é o nosso repúdio, tanto ao governo do estado do Ceará, que condiciona a vacina mediante a assinatura desse termo, quanto muitos prefeitos no estado também estão seguindo à risca essa forma abusiva que o governo do estado nos coloca. Não estamos nos recusando a tomar a vacina. O que a gente repudia é justamente esse condicionamento, essa obrigatoriedade da assinatura desse termo. Hoje é um dia, acima de tudo, de luta e de mais uma vez que fica escancarado para a população o quanto nós somos uma classe desvalorizada. Ok. Daí, portanto, a palavra de um dos professores. Vamos aqui ouvir outro professor, a quem eu peço que se apresente e, em seguida, fale para a gente, para o Ceará, para todos que nos acompanham, a sua opinião sobre o que está acontecendo, a forma como está sendo feita essa, ou está sendo exigida a respeito dessa vacinação contra a Covid-19 para os professores aqui do município de Reirutaba. Boa tarde. Boa tarde. Sou o professor Antônio Carlos Pereira da Silva. Sou vice-presidente da ASEC, a associação que defende os servidores da educação do município de Reirutaba. E nós estamos aqui tendo o nosso momento de repúdio, porque hoje seria um dia histórico da nossa cidade e para a nossa categoria. Infelizmente, se tornou um momento frustrante para a categoria dos professores. Todas as outras classes se vacinaram sem ter a necessidade de assinar um termo, se comprometendo de forma, sendo obrigado a assinar para ter o possível retorno das aulas. Lembrando que, até hoje, ninguém se negou a retornar às aulas. Estamos todos dispostos, prontos para voltar. Infelizmente, a situação que estamos ocorrendo hoje, durante essa pandemia, não é muito seguro o retorno nem para a gente, professor, muito menos para os alunos e os outros servidores também, dos 40%, que até o momento não se vacinaram. Então, o retorno às aulas logo no segundo semestre é praticamente um suicídio coletivo, um genocídio coletivo de várias pessoas ao mesmo tempo, porque, infelizmente, é nos imposto uma situação. É crítica e, ao mesmo tempo, é revoltante, porque, infelizmente, às vezes, a gente, por defender uma classe, defender uma causa, podemos até ser visto como estar contra a própria sociedade. Mas, infelizmente, é assim que a sociedade vê. Mas nós estamos aqui, como professor, nós temos que lutar pelos nossos direitos. Não seria justo eu pedir para meus alunos na sala de aula exigir os seus direitos quando eu fugiria dele. Então, em nome dessa ética profissional, eu estou aqui para poder pedir meus alunos que eles busquem o direito deles. Então, assim, eu estou fazendo para que eles vejam que eu estou lutando pelo direito da classe, porque a vacina é nossa, é um patrimônio nosso. Então, não era necessário assinar esse termo. Era isso que eu tinha que falar. Ok. Vamos aqui a mais um professor de Heriotaba, que gostaria também de se manifestar e demonstrar a sua insatisfação. Gostaria que ele se apresentasse. Meu irmão, prazer em estar com vocês, aqui ouvindo a opinião de vocês. Esperamos que, mesmo aqueles que discordem, respeitem a opinião de vocês, a expressão de vocês e dizer, ao mesmo tempo que nós estamos abertos, alguém que seja citado direta ou indiretamente pode nos procurar, que nós estaremos dando todo o espaço usado por vocês. A gente dará como direito de resposta e, se for preciso, até mais espaço para esclarecimentos. O que nos interessa é esclarecimentos, é a verdade. E ouvindo todos os lados. Gostaria que esse nosso, mais esse guerreiro professor do nosso sertão cearense se apresentasse. Boa tarde, meu irmão. Boa tarde, eu sou o professor Manoel Jair Furtado Passos. Eu acho que é bom falar um pouco mais alto, tá? Boa tarde, eu sou o professor Manoel Jair Furtado Passos, representante da APOC aqui no município de Heriotaba. Eu sou professor da escola Alfredo Silvano. Eu queria ressaltar, além do que os colegas falaram, que nós somos totalmente a favor da vacina, nós somos totalmente a favor da imunização, não só para os professores, mas para toda a população. Mas nós estamos nos sentindo marginalizados por conta dessa obrigatoriedade de assinatura de termos de compromisso para receber algo que é direito de todos nós. Então, podemos ressaltar, novamente, que nós somos a favor da vacina e contra totalmente essa coação que está sendo feita, primeiramente, pelo governo do estado e recebendo o aval do prefeito municipal de Heriotaba, Pedro Humberto, que está, porque ele tem autonomia para não exigir essa declaração, mas está colocando essa declaração como um fato obrigatório aqui no nosso município, para todos os funcionários da educação deste município. Então, nós esperamos que, realmente, Heriotaba tenha renovação, mas uma renovação verdadeira, uma renovação onde as pessoas não sejam obrigadas a assinar termo nenhum para receber algo que é de direito deles. Obrigado e boa parte. Ok. Não sei se alguém que já falou gostaria de acrescentar mais alguma coisa. Vamos ao nosso amigo aqui, para encerrar, né? Esclarecer para a sociedade, pegando as palavras do professor Jairo, que nós não nos recusamos à vacina e nem nos recusamos ao trabalho. Para quem não sabe, nós estamos trabalhando de forma remota. O serviço remoto, o trabalho remoto, é um trabalho exaustivo, demorado, porque ele não tem lugar específico, ele não tem hora específica. A gente trabalha dentro de casa, nos feriados, nos dias... Nos dias que a gente... Qualquer dia da semana, qualquer hora, a gente está trabalhando remotamente. Então, nós não deixamos de trabalhar. A educação não parou. A educação não parou. No entanto, a gente, mais do que ninguém, a gente quer o retorno presencial, mas quer esse retorno presencial em situação de segurança. Não só para os professores, mas para os pais dos alunos e para os alunos também, de forma geral. Vacina é coletiva. E é um direito, né? E é um direito. Muito bem. Então, está aí, gente. Nós estamos com o direito de todos que quiserem falar. Quem tiver opinião contrária, diferente, pode nos procurar. O pessoal da Secretaria de Saúde ou da Secretaria de Educação, se quiser nos procurar para prestar esclarecimentos, nós estamos abertos. Esclarecimentos, quanto mais, melhor. Ok? Então, muito bem. Agora, vocês vão lá, né? Agora, eles vão se aproximar lá para... A respeito do local da vacinação. Vamos ver como é que vai ser. A gente volta a qualquer momento.